Olha só, o Cidade Alerta segue. Eu quero as imagens e eu quero com áudio, por favor, do início. Pessoal, prestem atenção. Põe na tela. Oi, meninos, tudo bem? Tudo bem, Joia. O que vocês acham da Cavalgada? Meu Deus! Vocês viram, pessoal? A moça, ela trabalha com a internet, né? Influenciadora digital, produção de conteúdo. E aí ela estava fazendo uma entrevista, numa festa, numa cavalgada. Festa típica, né? Do interior. Festas que são muito boas. Quando a labareda de fogo vai aparecer de uma vez. Três pessoas ficaram feridas. Depois parece que uma mulher acendeu uma churrasqueira usando ali álcool. A gente sabe que não é indicado, né, pessoal? Você jogar álcool para acender a churrasqueira. Inclusive, vem para cá, por favor. Nós vamos falar agora com uma das vítimas. A menina, a moça que é influenciadora, que estava fazendo a entrevista no vídeo agora. A Morgana Silva. Morgana, muito obrigado em falar com a gente. Eu sei que você está internada, ainda deve estar bem assustada, né? Tentando aí entender tudo o que aconteceu, se recuperando. Se Deus quiser, vai se recuperar bem. Mas foi um negócio ali que... Quando é que você se tocou do que tinha acontecido? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Então, eu só me toquei do que tinha acontecido, porque veio uma dor muito forte queimando as minhas pernas. O rapaz, que é o Paulo Henrique, que estava nele, se feriu gravemente. Saiu tirando a camisa também, gritando. Porque a gente não sabia de onde veio aquilo. Eu não sabia o que era. Eu só senti muita dor. E aí, depois que as pessoas falaram, até a mulher falou, fui eu. Fui eu que taquei alto na churrasqueira. E, querendo ou não, a gente não pode fazer isso que explode. A gente só sentiu o fogo da gente. E estamos no UBOL. Fomos muito bem atendidos no hospital de Itaú Sul. Eles cuidaram dos primeiros socorros. Trouxe a gente para o UBOL. Eu e o Paulo Henrique está aqui. O terceiro rapaz teve queimaduras leves. Mas eu e o Paulo Henrique tem queimaduras de segundo e terceiro grau. Meu Deus. E, Morgana, o que era aquela festa? Qual era o contexto ali? Explica para a gente. É uma cavalgada que, geralmente, é de lei. Toda festa do peão tem uma cavalgada antes de começar a festa. A festa de peão de Itaú Sul começa amanhã, quinta-feira e termina domingo. E a tradição tem essa cavalgada lá. E aí, eu como influenciadora da cidade, que eu sou influenciadora de Itameraí, região, estava lá fazendo entrevista com algumas pessoas. Aproveitar para ver como está a festa. Então, esse era o último rapaz que eu tinha que me entrevistar. Ele estava sentado só esperando a irmã dele, sendo me dando a namorada, para ir embora também. E, infelizmente, aconteceu isso com a gente. E aí, essa moça estava... Ela estava pondo fogo numa churrasqueira próxima? Como é que é? Então, como eu estava focada em gravar, eu não vi. Eu estou tentando pegar imagens do banco, porque foi bem em frente ao banco Itaú, para ver como que foi. Mas ela mesmo foi dar o socorro para a gente e falou, fui eu que taquei algo na churrasqueira e explodiu. E aí, muita gente que estava perto saiu correndo, e assustou com os meus gritos. E falou, Morgana, foi a churrasqueira. E lá tinha várias churrasqueiras por perto, porque o pessoal coloca tenda, carro de som, assa a carne. Eita, que trem danado, hein? E como é que você está agora? Assim, eu não desejo nada do que eu e o Paulo Henrique está passando para ninguém, gente. Porque, assim, ó, eu não tinha queimado nunca na minha vida. E é uma dor insuportável. A gente está à base de morfina e não tira a dor. Estamos sendo muito bem cuidados aqui no Hospital Gol. A gente fez uma primeira raspagem, vamos fazer outra raspagem na sexta-feira. A gente só pede muita oração, porque graças a Deus estamos vivos. Primeiramente, a gente tem que agradecer a Deus que queimamos, mas estamos vivos e força para suportar a dor, que é terrível. É, ficam nossas boas vibrações. A gente pede a Deus que dê tudo certo. Muito obrigada. Aí para vocês, qualquer coisa pode contar com a gente. Um abraço, tá? Muito obrigada. Abraço. Valeu, com Deus. Tchau, tchau.